No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o nosso convidado, o Ministro da Educação, Fernando Haddad. Bom dia, Ministro. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Satisfação estar com vocês. Satisfação é nossa. Você está nessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia Ministro, que é um programa multimídia. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. Na pauta do programa de hoje, o processo da universalização do acesso à educação nos últimos anos aqui no Brasil. Um balanço desse período que o senhor esteve em frente ao governo, não é isso, ministro? É isso mesmo. O ministro da Educação já está aqui pronto para conversar com a gente neste programa que congrega uma rede de emissoras. E já está na linha São Paulo, a Rádio Capital AM de São Paulo. A pergunta de Luiz Carlos Ramos. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Kátia. Bom dia, o ministro Fernando Haddad. Bom dia. O senhor vai completar 49 anos, não é isso? É isso mesmo. Isso. E o senhor nasceu exatamente no dia também do Tom Jobim, do grande crato de Tostão, e o dia da fundação da cidade de São Paulo. E é uma cidade que o senhor pretende governar. Então, a minha pergunta consiste no seguinte, ministro. Qual o grande legado que o senhor deixa em termos de educação, após essa sua gestão, que tem mais seis dias pela frente, levando em conta que o senhor participou do governo Lula, de uma grande parte do governo Lula, e agora é do primeiro ano da presidente Dilma Rousseff. Luiz Carlos, muito bom dia para você. Muito obrigado pelos seus comentários. Eu penso que, se fôssemos resumir o legado, sobretudo da gestão do presidente Lula, com a continuidade que a presidenta Dilma imprimiu a área da educação, eu diria que é o investimento da creche até a pós-graduação. Veja que, em termos nominais, nós quadruplicamos o orçamento do Ministério da Educação nesse período. E mais do que dobramos, se considerarmos a inflação. Quer dizer, em termos reais, nós mais do que dobramos o orçamento do MEC. E isso nos permitiu, há um só tempo, lançar um programa inédito de construção de creches e pré-escolas no país, ao mesmo tempo que ampliemos a educação profissional, a educação superior, as bolsas de mestrado e doutorado, inclusive agora para o exterior, com Ciências Sem Fronteiras. Ou seja, o governo brasileiro, pela primeira vez, deu condições ao Ministério da Educação de investir em todas as etapas e modalidades de ensino. Antigamente, dado o orçamento restrito da educação, o ministro ficava sempre diante de um dilema. Não tendo recursos, o que eu vou focar? Nós não tivemos que enfrentar esse dilema. Nós pudemos lançar um programa para a construção de 6 mil creches, para a construção de mais de 400 escolas técnicas, para a construção de 126 campos universitários, lançamos o ProUni, reformulamos o FIES, expandimos a pós-graduação, estendemos todos os programas de apoio ao estudante para toda a educação básica, criamos o Piso Nacional do Magistério. Então, essa facilidade que nos foi dada por uma priorização de governo nos permitiu atender prefeitos, governadores e reitores com a mesma intensidade. Então, hoje, um reitor é recebido no Ministério da Educação sabendo que ele vai ter as suas pretensões atendidas da mesma maneira que um prefeito ou um governador. E é muito bom para o ministro poder atender as demandas da educação básica, da profissional e da superior, com a mesma intensidade, porque o Brasil precisa das três atuações na área da educação. Da mesma maneira que nós sabemos hoje que o ensino fundamental, obrigatório, tem que ser priorizado, nós entendemos que a pré-escola e a creche é fundamental para o desenvolvimento do estudante. Da mesma maneira, o aluno que conclui o ensino médio tem que ter diante de si a educação profissional ou a educação superior como uma possibilidade. E é esse o legado que eu penso que o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma deixou para o país. Luiz Carlos Ramos, você tem outra pergunta? Sim, eu gostaria de fazer mais uma pergunta ao ministro. Não há dúvida de que esse balanço dele é positivo e a gente nota que o Brasil está tentando mesmo tirar um certo atraso em termos de educação, o Brasil que evoluiu tanto economicamente, então em termos de educação também. Agora, uma coisa que causa preocupação na sociedade, ministro, é que as escolas estão procurando educar. Isso tem havido uma evolução da parte também do governo federal e de alguns governos estaduais e municipais. Mas, por outro lado, em termos de comunicação, a gente vê alguns canais de televisão, inclusive a emissora mais poderosa do país, com alguns programas que, inclusive, acabam aparecendo aí na mídia em torno de escândalos, de sexo, esse negócio todo. É claro que nós não estamos a favor de uma censura. Mas será que o senhor não acredita que, mesmo a gente tendo uma certa dificuldade para enfrentar a emissora mais poderosa do país, não está na hora de chamar esse pessoal para bater um papo, o pessoal dos canais de televisão e tentar demonstrar que esse tipo de programa acaba deseducando? Olha, Luiz Carlos, você tem toda a razão em se preocupar com a indústria do entretenimento. Evidentemente que nós estamos numa sociedade livre e democrática, depois de um grande esforço de romper com o passado autoritário do Brasil, temos que festejar e celebrar a democracia. Mas a democracia exige senso de responsabilidade, senso de responsabilidade de todos, das famílias, pais e mães responsáveis, das emissoras de TV, das rádios, das igrejas, enfim. Nós temos que cultuar uma sociedade que saiba conviver com a diferença e que seja intolerante com a desigualdade. E isso exige muita responsabilidade. Então, nós temos que tratar, sobretudo as temáticas mais delicadas, com muita atenção. Eu vou te citar um exemplo. Nós temos ainda um contingente de jovens brasileiros de 15 a 17 anos fora da escola. Um terço das meninas de 15 a 17 anos que está fora da escola, uma em cada três, é mãe de pelo menos uma criança. Ou seja, muitas vezes faltou uma orientação para que essa adolescente, essa jovem, tivesse acesso à informação e à educação necessárias para ela programar o seu futuro. E muitas vezes ela deixa a escola antes da conclusão do ensino médio, porque tem uma família para cuidar. Isso tudo exige da parte de todos nós, educadores, crenças religiosas, emissoras de TV e rádio, uma compreensão de que nós temos que usar o nosso tempo para orientar a juventude, orientar a juventude em relação a muitas das questões para as quais ela não tem, muitas vezes, a informação correta. Então, você tem razão, mas nós temos que confiar também na autorregulação. Quando há um abuso e a sociedade reage, muitas vezes a própria emissora vai fazer uma reflexão sobre esse assunto, o que não pode é vetar o debate, o que não pode é tentar esconder o assunto e não fazer dele um motivo de discussão. Então, quando a sociedade discute livremente essas questões, até os abusos são coibidos por ela própria. Então, a autorregulação é também muito importante porque as emissoras e todos nós temos que nos reeducar continuamente para atender os anseios da sociedade. Este é o programa. Bom dia, ministro. Eu sou Cátia Sartori. Estamos hoje com o ministro da Educação, Fernando Haddad, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a Alagoas, Maceió, conversar com a Rádio Gazeta 1260M. Rogério Costa, bom dia. Bom dia. Bom dia, Cátia Sartori. Bom dia, ministro Haddad. Bom dia, Rogério. Grande abraço. Ministro, reconhecidamente, inegavelmente, esforços foram empregados para fazer avançar a educação no Brasil. No entanto, a figura do professor tese a devida valorização em sua gestão no Ministério da Educação? Rogério, a tua pergunta é central, porque eu, quando nós remetemos para o Congresso Nacional, ainda em 2010, o Plano Nacional de Educação, nós dissemos que a centralidade do plano era a figura do professor. E há duas iniciativas do MEC que nós nos orgulhamos muito de termos patrocinado. A primeira é a criação do piso nacional da categoria, do Magistério Público Nacional. Ou seja, o professor brasileiro é a única categoria profissional que tem previsão constitucional de um piso, ou seja, de um valor aquém do qual nenhum professor pode ganhar. É óbvio que você vai dizer, bom, mas ainda há estados e municípios que não cumprem o piso, apesar do aporte da União de cerca de 10 bilhões de reais para este fim para o fundo da educação básica chamado Fundeb. Mas também quando Getúlio Vargas criou o salário mínimo, houve um processo de transição até que todos os empregadores honrassem o que previa a lei federal. Então, é um processo de transição. O Supremo Tribunal Federal o ano passado declarou a constitucionalidade da lei federal e agora cabe a estados e municípios se adequar a essa lei federal. Ainda há um trabalho a ser feito junto aos sindicatos, junto à categoria, junto aos dirigentes, mas eu tenho certeza que o Brasil vai ver esse piso consagrado como uma iniciativa muito importante para atrair jovens talentos para a carreira do magistério. Uma outra iniciativa. Hoje, a formação do professor é gratuita, mesmo que a licenciatura esteja sendo feita numa escola particular. Por quê? Porque aquele jovem que quer ser professor de escola pública, ele pode até fazer uma escola particular de qualidade com financiamento estudantil. E se ele ingressar na carreira docente da escola pública, ele tem a sua dívida quitada automaticamente pelo mero exercício profissional sem desembolso de recursos. Ou seja, a cada mês trabalhado, ele tem 1% da sua dívida com financiamento estudantil abatida. Ou seja, a formação inicial do professor se tornou um direito, um direito subjetivo. Aquele jovem vocacionado para o magistério sabe agora que o Estado banca a sua formação desde que ele se comprometa em atuar na escola pública. Então, formação gratuita e piso nacional são duas iniciativas estruturais. Além disso, nós criamos um programa chamado PIBID, que é um programa de Bolsas de Iniciação à Docência, que vai atingir esse ano 45 mil estudantes de licenciatura que ao longo do seu curso estabelecerão uma ponte entre a instituição formadora, faculdade ou universidade, e a escola pública. ele fará essa conexão entre a escola e a universidade, levando os subsídios para a escola e trazendo os subsídios da escola para a universidade, interagindo, portanto, para qualificar a sua formação de maneira que quando ele ingressa na carreira, ele já tem uma experiência acumulada e supervisionada pelos tutores de parte a parte, tanto da escola quanto da universidade. Agora, nós temos ainda muito o que fazer pelo professor, é um resgate de décadas de descaso, mas eu quero crer que mesmo os sindicatos e sobretudo a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, reconhecem os avanços do nosso governo na valorização do magistério, mesmo reafirmando como cabe a um sindicato, reafirmando que ainda há muito que ser feito. Rogério Costa da Rádio Gazeta 1260M de Maceió, Alagoas, você tem outra pergunta? Ah, sim, Cátia. Pelo que a gente sente, ministro, o tom é de despedida e o momento é de balanço. Mas aí eu lhe pergunto, olhando para trás e projetando já o futuro adiante com o senhor fora do Ministério da Educação, o que faltou nesses dias de gestão sua à frente do Ministério da Educação? Onde o senhor reconhece que é preciso uma dedicação e um empenho igual a do seu sucessor? Olha, até tenho conversado com o ministro Mercadante sobre esse assunto, e nós temos que tratar a educação com muita transparência, Rogério, porque senão o país não vai avançar. Então, não tenho nenhum problema em te responder essa pergunta e te dizer o seguinte, embora nós tenhamos feito um esforço para atender a população do campo, eu penso que nós temos que nos dedicar mais a essa questão. A educação no campo continua sendo um problema, é difícil sensibilizar prefeitos e governadores para fazer os investimentos em regiões pobres do país, o índice de analfabetismo no campo ainda é elevado no Brasil, e nós temos pronto um plano chamado Pronacampo, que está sendo entregue para o ministro Mercadante e para a presidenta Dilma, que eu penso que vai ajudar a resolver os problemas ainda existentes, mas eu quero te afirmar que nós temos que olhar muito para essa questão. O campo é um nó a ser desatado, é um problema e a população do campo tem uma grande expectativa de que nós possamos avançar mais. Melhoramos o transporte escolar, melhoramos a informatização das escolas do campo, levamos licenciatura para o campo, enfim, algumas coisas foram feitas, providências foram tomadas, mas nós não conseguimos entrar na sala de aula, nós não conseguimos melhorar as condições, pelo menos na dimensão necessária para resgatar essa dívida com a população do campo. Então, eu realmente acho que a educação do campo precisa ser prioridade no Brasil. Este é o programa Bom Dia Ministro, eu sou Kátia Sartori, o nosso convidado de hoje, o ministro da Educação, Fernando Haddad, ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia, estamos no rádio e na televisão. Lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar disponíveis ainda hoje pela manhã na página da EBC Serviços na internet. Anote o endereço www.ebccervicos.ebc.com.br Ministro Haddad, vamos agora a Salvador, na Bahia, conversar com a rádio Band News FM de Salvador, onde está Renato Cordeiro. Bom dia, Renato. Bom dia, bom dia, ministro. Bom dia, Renato. Bom dia. Ministro, nós vivemos em um país onde se diz que não é dado ao cidadão o direito de desconhecer a lei, mas o fato é que nós não a conhecemos, e temos muito pouco acesso, inclusive, às informações a respeito. Quem não conhece os próprios direitos e os deveres ficam a mercer da própria ignorância e da maldade dos outros. O senhor acredita na possibilidade de que em um futuro próximo temas do direito e noções da Constituição podem se tornar parte do currículo, disciplinas efetivas das escolas? Olha, Renato, eu vejo que o exercício da cidadania no Brasil vem ganhando grande espaço. você veja que nós mudamos também o currículo do ensino médio agregando disciplinas críticas como sociologia e filosofia, que nós entendemos que o ensino médio não pode formar apenas mão de obra para o mercado de trabalho. Não é disso que se trata. Nós aumentamos muito o investimento em educação profissional, fizemos parceria com os estados, com a rede federal, com o próprio Sistema S, Senai e Senac para ampliar o universo, o horizonte profissional da juventude, mais do que dobramos a matrícula em cursos técnicos, mas nós entendemos que nós temos que formar cidadãos. Independente da função produtiva que o jovem exerce, que o adulto exerce no mundo do trabalho, ele precisa estar muito consciente dos seus direitos e ter uma reflexão crítica e uma postura criativa frente à sociedade. Então, nós estamos investindo muito nisso. Os próprios exames nacionais vêm se alterando com foco em direitos humanos, na questão ambiental, na questão de direitos e deveres do cidadão. Ou seja, os próprios processos seletivos vêm traduzindo essa preocupação a que você se refere, de um cidadão consciente dos seus direitos, dos seus deveres e com o exercício da cidadania. Então, eu penso que o Brasil vem consolidando a sua democracia, as instituições funcionam com muita transparência hoje. Quem viveu a época da ditadura sabe o quanto nós avançamos a partir da Constituição de 88. Nós temos hoje uma defensoria pública, um ministério público, uma controladoria geral, um Conselho Nacional de Justiça, coisas que não existiam no período da ditadura, que consolidam essa visão de que todo cidadão deve ter os seus direitos assegurados. Então, eu penso que a consolidação democrática no Brasil vem avançando a passos largos. O Brasil é muito respeitado no mundo e quando você compara com outros emergentes, como China e Rússia, por exemplo, os próprios investidores reconhecem essa vantagem comparativa do Brasil, que o Brasil é um país emergente, mas com instituições democráticas sólidas. Isso é muito importante para o nosso país. ministro, agora vamos à Fortaleza, no Ceará, conversar com a rádio Jangadeiro FM. Alex Mineiro, bom dia. Bom dia, Cátia Sartori, bom dia, ministro. Ministro, há quem titule o Exame Nacional do Ensino Médio como o caso Enem. Outros, a novela Enem. Então, todo dia tem um capítulo. Pois bem, provas do preteste vazam, funcionários do Colégio Cristos em Fortaleza, aqui no Ceará, são indiciados, Justiça dá acesso à redação, MEC cobre a explicação sobre a realização do preteste, ou seja, uma série de capítulos que até então só mostram falhas na aplicação do Enem. Ainda há especulações de que o Exame possa ter duas edições em um mesmo ano. Estamos em 2012 e agora. Este ano deve ser diferente, o que garante que outra polêmica não surja mais uma vez. Alex, eu penso que é natural por parte da imprensa noticiar essas questões pontuais. Mas é meu papel também dizer a revolução que o Enem promoveu no país do ponto de vista do acesso à universidade pública e particular por meio do programa de bolsas que nós criamos e que vai conceder agora em janeiro a milionésima bolsa de estudos para a população de baixa renda egressa de escola pública. Então, vejam vocês, o balanço é extremamente favorável à reforma da seleção para as universidades. Você tem 4 milhões de jovens e adultos fazendo o Enem ao ano. Você tem, hoje, em janeiro, nós tivemos 108 mil vagas em universidades federais, 195 mil bolsas em universidades particulares. Nada disso existia antes do lançamento desses programas. O Enem era uma prova de autoavaliação, se transformou numa prova respeitada do ponto de vista pedagógico, que vem alterando a realidade do ensino médio. Agora, veja, nós estamos numa realidade mais difícil. Nos Estados Unidos da América, que tem o Enem há 85 anos, as próprias escolas aplicam o teste. Veja você, o órgão responsável pela aplicação do Enem nos Estados Unidos, ele manda uma lote de provas para a própria escola aplicar. E aqui, você tem um professor de uma escola de elite que aproveita uma oportunidade para cometer o crime de estelionato, segundo a Polícia Federal. Então, o que é de se lamentar, Alex, com toda sinceridade, o que é de se lamentar é a postura de um professor, um professor que exerce a função de coordenador pedagógico de uma escola de elite, de alunos que não precisam de muleta, alunos que não precisavam dessa ajuda criminosa, alunos talentosos de boas famílias agir dessa maneira. Então, em qualquer outro lugar do mundo, as atenções estariam sendo voltadas para o comportamento criminoso daquele, justamente, de quem se espera o bom exemplo e que dá esse mau exemplo para a sociedade brasileira. Então, nós estamos enfrentando tentativas de atentado contra o exame, agora a Polícia Federal tem agido muito bem nesses casos. Antes da fraude acontecer, a polícia pune. Já tivemos o caso de uma condenação, no caso de 2009, o criminoso foi condenado a mais de cinco anos de prisão e eu tenho a certeza que esse professor também receberá a justa punição pelo péssimo exemplo que deu aos seus alunos e à sociedade brasileira. Então, o que é de se lamentar é a atitude daquele, de quem se esperava o bom exemplo. Mas nós chegaremos lá, nós chegaremos a uma situação em que instituições como o Enem sejam respeitadas por toda a sociedade, valorizadas, porque ele é realmente o passaporte de ingresso à educação superior. Vamos continuar aperfeiçoando os sistemas de segurança que já estão muito melhores hoje e nós vamos enfrentar esse desafio com muita altivez, porque nós temos a segurança que o Brasil, como a China, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, os países desenvolvidos que também têm dificuldades e enfrentam tentativas de fraude em todas as edições, tem hoje um exame nacional como o Enem. mas o Enem é o segundo maior do mundo e os problemas têm afetado poucos alunos e as soluções apresentadas têm tido o respaldo da justiça. Então, nós estamos confiantes que vamos consolidar esse processo e superar o vestibular. O Brasil é o único país do mundo que tem vestibular. Nós estamos saindo do século XIX e entrando no século XXI no que diz respeito ao processo seletivo para as universidades. Então, nós não podemos recuar diante dessa covardia que é cometida contra o exame. Temos que ter coragem de perseverar nessa direção para consolidar o nosso sistema. Ministro Fernando Haddad, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a rádio CBN do Rio. Matheus Carreira, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. A gente viu que um balanço produzido pelo MEC revelou que a diferença de investimentos na educação básica e o país superior vem caindo ao longo dos anos, mas o gasto público por aluno no país ainda é cinco vezes maior no ensino superior do que na educação básica. Minha pergunta é o seguinte, ministro, o senhor não acha que o país precisa investir mais no ensino básico e que sem essa base o estudante não tem muitas vezes condições de continuar estudando e fazendo o ensino superior? Matheus, segundo o último relatório de organismos internacionais, o Brasil foi o país dentre todos os analisados que mais avançou no incremento do investimento para a educação básica na primeira década do século XXI. Nós mais do que dobramos o investimento por aluno na educação básica. Quando nós chegamos ao governo, se investia dez vezes mais num aluno da educação superior do que na educação básica. Hoje, esse número é de cinco vezes, sendo que a nossa meta é continuar progredindo, não pelo corte de investimentos na educação superior, mas pelo incremento dos investimentos na educação básica, que é o que nós estamos fazendo. Então, é um movimento virtuoso que nós pretendemos continuar. Esse número deve chegar na casa de quatro, três vezes, porque o custo do aluno na educação superior é sempre maior, porque envolve pesquisa, extensão e uma série de outras atividades, mas ele não podia permanecer naquele patamar escandaloso que foi herdado pelo nosso governo. Veja que se investia dez vezes mais, hoje se investe cinco e a nossa meta é chegar a quatro ou três vezes pelo incremento do investimento por aluno na educação básica. Então, é um movimento virtuoso que está sendo comemorado pelos educadores que reconhecem que ainda há espaço para melhorar e temos que melhorar. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o ministro da Educação, Fernando Haddad. Ele conversa com âncoras e emissoras de rádio de todo o país. Neste programa que é multimídia, o Bom Dia, Ministro, vai ao ar, sempre na televisão e no rádio ao mesmo tempo. Ministro, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com a rádio Itatiaia de Belo Horizonte, onde está Carlos Viana. Bom dia, Carlos. Bom dia, Cátia. Bom dia, Ministro Haddad. Quando o senhor assumiu, nós, na época, tínhamos um estudo muito amplo da educação superior no Brasil, mostrando que nossas universidades, quando comparadas com pares no exterior, gastava-se muito mais aqui e produzia-se muito menos na comparação com as grandes instituições internacionais. Nós tínhamos problemas de utilização de dinheiro para pesquisa na contratação de mão de obra e outros gastos. Nós tínhamos os mesmos vícios que a saúde brasileira tem na educação. Hoje, como é que está a nossa relação custo-universidade e aplicação direta desses recursos na formação dos estudantes e na pesquisa, Ministro? Muito obrigado, Carlos, pela pergunta. Olha, eu diria para você que a ciência brasileira está avançando muito fortemente, não é de hoje. Nós temos aí... O Brasil largou tarde em educação superior na comparação latino-americana. Sabe que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a criar uma universidade, perdão, da América Latina a criar uma universidade. e, apesar disso, nos últimos 30 anos a ciência brasileira andou bem. O Brasil hoje é uma potência científica regional importante. Na América Latina não há país que se equipare ao Brasil. Mesmo considerando a soma da produção latino-americana, o Brasil responde por praticamente 50% da produção científica da América Latina. É a 13ª potência científica do mundo. saímos da 19ª posição para a 13ª posição. Temos toda a chance de, nessa década, estar entre os 10 países que mais produzem ciência no mundo. A dificuldade do Brasil é traduzir essa ciência em tecnologia e em aplicação para o aumento da produtividade do trabalho. Então, o nosso grande desafio é a conexão entre universidade e mundo do trabalho. A ciência brasileira progride, o investimento por aluno, ele tem se mantido estável ao longo da década, em torno de R$ 16, R$ 17 mil por ano nas universidades públicas, já considerado um investimento em ciência. Então, há um patamar, o investimento em educação básica mais do que dobrou, o investimento por aluno da educação básica, o que fez reduzir a disparidade entre a educação básica e a superior. E eu penso que o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio têm feito um esforço institucional no sentido de promover uma maior interação do mundo acadêmico e o mundo da produção. Isso se revela em algumas atividades. Por exemplo, não existiria a Petrobras, não existiria a Embrapa se não fossem as universidades públicas brasileiras. Esses são os profissionais brasileiros que transformaram essas empresas em empresas globais. mas nós temos ainda vastos setores da economia que poderiam se beneficiar do conhecimento produzido nas universidades e que são refratários à inovação. Então, há também uma mentalidade do próprio empresariado que precisa mudar no sentido de buscar o aumento da produtividade do trabalho no Brasil. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Para quem está nos ouvindo, o nosso convidado de hoje, o Ministro da Educação, Fernando Haddad, que conversa com rádios de todo o país. Ministro, vamos agora a Florianópolis, Santa Catarina, falar com a Rádio Desc FM, a rádio da Universidade do Estado de Santa Catarina, Salvador dos Santos. Bom dia. Bom dia, Kátia Sartori. Bom dia, Ministro Haddad. Muito bom dia. Bom, ministro, a minha questão, ela mais ou menos entra no clima desta anterior. Eu diria que uma das observações do meio universitário é a falta de materialização de projetos de pesquisa, que custam muito tempo e dinheiro e se transformam em poucas patentes. Existe uma área da Universidade brasileira que critica muito isso. Então, eu pergunto duas coisas para o senhor. Existe uma previsão de alteração dessa rota, de que se transformem em mais patentes essas pesquisas? E a sua opinião sobre a internacionalização das universidades? O senhor acha que nós estamos além, aquém, ou estamos dentro da necessidade? As universidades brasileiras, Salvador, têm que se abrir mais para o mundo. Isso, não tenho dúvida disso. Essa é uma das razões pelas quais nós criamos um programa sob o comando da presidenta Dilma chamado Ciências Sem Fronteiras, que é justamente o desejo de enviar 100 mil brasileiros em quatro anos para cursos em universidades estrangeiras de ponta, de excelência, e que vão trazer para o Brasil mais conhecimento, mais experiências e vão contribuir com a internacionalização da nossa ciência. Contudo, há uma anomalia no Brasil. Enquanto, no mundo desenvolvido, quem registra patentes são as empresas, aqui a expectativa é que as universidades registrem patentes, o que não é muito razoável. O que nós temos é que promover a inovação no mundo do trabalho, nas empresas. Quer dizer, o empresário brasileiro ainda é um pouco refratário à inovação. Nos Estados Unidos, as patentes não são registradas em nome das universidades, são registradas em nome das empresas. Você conhece as grandes empresas de inovação no mundo e elas são detentoras das patentes. Aqui, a expectativa é que a universidade cumpra um papel que, na verdade, não é dela. o papel da universidade é produzir conhecimento científico e a nossa universidade está produzindo cada vez mais. O que nós temos que promover é uma interação entre o mundo acadêmico, o mundo da ciência e o mundo da produção para que, como a Petrobras, por exemplo, ela se apropriou do conhecimento científico produzido nas universidades e hoje tem uma engenharia de produção de extração de petróleo que é reconhecida internacionalmente. quando você pensa, por exemplo, na Embraer, que foi lá em São José dos Campos, ela se apropriou do conhecimento produzido pelo ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que produz conhecimento de ponta e que foi apropriado pela Embraer e que produz aviões exportados para o mundo inteiro. A Embrapa, que é uma empresa estatal, não é uma empresa pública, se vale do conhecimento das universidades. os servidores da Embrapa, os funcionários da Embrapa são, em geral, formados nas universidades brasileiras e conseguiram traduzir aqui o conhecimento no aumento da produtividade da agricultura brasileira que é reconhecido no mundo inteiro. O Brasil hoje tem uma agricultura de ponta. Então, você veja que o trabalho de traduzir conhecimento em tecnologia não pode ser só da universidade e muitas vezes nós cobramos na universidade um papel que não é dela, então nós temos que sensibilizar o empresariado brasileiro para investir mais em inovação. Ele tem que destacar parte dos lucros crescentes que ele ofere com o dinamismo da economia e investir. E muitas vezes esse investimento tem que ser feito em longo prazo porque você não colhe resultados de inovação no curto prazo. Se você pegar uma empresa como a Apple ou a Microsoft, quanto que eles investem em ciência e tecnologia para produzir o que produzem, as inovações que produzem. Mas é aí um ímpeto inovador do empresário que se vale do conhecimento produzido pelas universidades. Ministro, vamos agora à rádio Gaúcha M lá de Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Leandro Stout. Bom dia. Bom dia, ministro. A gente sabe que o Brasil evoluiu muito nos últimos anos na oferta de vagas no ensino superior, seja nas universidades públicas federais com a criação de novas universidades, abertura de mais vagas nas antigas universidades ou então no ensino privado através do ProUni. Qual é o principal desafio que o senhor vai deixar para o seu sucessor Aloysio Mercadante na pasta da educação no ensino superior e também no ensino médio? Olha, eu penso que no ensino superior nós avançamos realmente muito com cinco programas. O ProUni, que foi criado em 2004, que vai conceder a milionésima bolsa agora nessa edição de janeiro. O ReUni, que dobrou as vagas nas universidades federais. O número de ingressantes, que era de 148 mil em 2002, saltou para 302 mil em 2010. Nós mais do que dobramos o número de ingressantes nas federais. A Universidade Aberta do Brasil, que é a educação à distância em cidades de baixa densidade populacional. A reforma do financiamento estudantil e a criação dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Então, são cinco programas que deram conta de dobrar as oportunidades de acesso à educação superior. E eu diria para você que hoje, realmente, as oportunidades que se abriram para a profissionalização no nível superior são reconhecidas pela população brasileira. Então, eu penso que é dinamizar esses programas, qualificar esses programas. Nós temos um sistema nacional de avaliação dessa expansão e nós temos que cuidar, zelar, para que essa expansão não seja apenas quantitativa, mas também qualitativa. Do ponto de vista da educação do ensino médio, nós também, mais do que dobramos, as oportunidades de cursos técnicos no Brasil. Nós atingimos, em 2011, a marca de 1,250 mil matrículas em cursos técnicos, o que é um recorde e que abre oportunidades de profissionalização nessa etapa da educação básica, porque nem todo jovem pretende cursar uma universidade, mas nenhum jovem abdica de ter uma profissão. Então, há aí um caminho a perseguir, embora o ensino médio não tenha que ser necessariamente profissionalizante, mas a profissionalização tem que ser uma alternativa para o jovem, sobretudo aquele que não vislumbra o acesso à educação superior. Ministro Fernando Haddad, vamos a Recife, em Pernambuco, conversar com a rádio Boas Novas, 580M, da Rede Brasil, L da Regis. Bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, em relação às cinco metas divulgadas no site Todos pela Educação, eu gostaria de saber se os objetivos foram alcançados. Olha, quando nós lancemos o Todos pela Educação é uma ONG que acompanha a educação e que tem prestado relevantes serviços ao país, mas nós temos que atender aos diplomas legais, sobretudo, às metas do Plano de Desenvolvimento da Educação que foi lançado em 2007. As metas do Plano de Desenvolvimento da Educação foram lançadas em 2007, quando eu assumi o Ministério no segundo mandato do presidente Lula, essas metas foram integralmente cumpridas. Nós criamos o piso do magistério, cumprimos a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, havíamos prometido 82 campos universitários, criamos 126, entregamos às 214 escolas técnicas prometidas, matriculamos 380 mil professores da Educação Básica em cursos superiores, hoje nós temos 380 mil dos 2 milhões de professores matriculados em cursos superiores, então, aquelas metas que foram anunciadas em 2007, nós chegamos aqui em 2012 com as metas cumpridas, o número de creches, convênios para construção de creches públicas, enfim, o Fundeb, os 10 bilhões de reais investidos no Fundeb para pagar o piso nacional do magistério, tudo isso foi feito e foi honrado de acordo com o planejado. Temos agora novas metas para 2020, que estão sendo discutidas pelo Congresso Nacional no âmbito do Plano Nacional de Educação 2011 e 2020, mas eu quero crer que pelo ritmo do avanço do atendimento, as metas que estão sendo discutidas hoje para 2020, mantido o ritmo atual, elas vão ser atingidas. Ministro Fernando Haddad, vamos a Curitiba, no Paraná, conversar com a rádio Massa FM, Veloso Santos. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia ao ministro Haddad. Ministro, o estado do Paraná, em especial a capital de todos os paranenses de Curitiba, vive há muito tempo uma demanda com relação ao hospital, ao HC, Hospital das Clínicas, que é vinculado à Universidade Federal do Paraná. Essa dificuldade também deve acontecer com outros hospitais que funcionam como escolas. Há uma discussão junto ao Ministério da Saúde e da Educação para que seja solucionado principalmente a falta de recursos para atender essa demanda? Olha, nós lançamos um programa dois anos atrás de reestruturação dos hospitais universitários que teve o seu melhor momento no ano de 2011. Se você consultar os diretores de hospitais universitários, você vai colher deles a informação de que eles receberam recursos em 2011 sem precedentes. Nós investimos muito em parceria com o Ministério da Saúde, estamos reestruturando os hospitais, reequipando os hospitais. Foram mais de 90 milhões de reais investidos em novos equipamentos de tomografia, ressonância magnética e assim por diante. E agora criamos uma empresa de gestão hospitalar, uma empresa estatal, 100% SUS, todos os leitos serão vinculados ao SUS. Nós afastamos a hipótese que alguns governadores têm discutido de privatização de leitos do SUS. No nosso caso é 100% SUS, 100% público. Gestão 100% pública, pública é 100% SUS. Para garantir transparência do gasto público em saúde. E estamos centralizando as compras para diminuir os gastos e o desperdício nos hospitais. Nós economizamos só em compras governamentais para os hospitais universitários meio bilhão de reais. Só pela centralização de compras. Então, a realidade está mudando e com a criação da empresa, da empresa pública, eu penso que os 46 hospitais vão receber um aporte de recursos cada vez maior e vão poder se reequipar e se reestruturar, inclusive do ponto de vista de gestão. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Cátia Sartori, estamos hoje com o ministro da Educação, Fernando Haddad. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país nesta rede que é formada pelo programa Bom Dia, Ministro. O programa é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Ministro, terminam hoje as inscrições para o ProUni, à meia-noite, não é isso? E o número? Você pode já adiantar em que número a gente já está em número de inscritos? Nós estamos com um milhão de inscritos, cerca de dois milhões de inscrições. Devemos superar a marca do ano passado. O ano passado, acho que nós chegamos a um milhão e trinta, um milhão e quarenta mil inscritos. Devemos superar isso. Tivemos um recorde na inscrição do Sisu. Foi impressionante, mais de 60% de aumento de inscritos. Chegamos à marca de um milhão e setecentos e cinquenta mil estudantes, pleiteando uma vaga nas instituições públicas de educação superior. O ProUni é mais limitado, o universo, porque é só estudante de escola pública. Então, o universo é mais limitado, mas devemos chegar aí, provavelmente, a mais de um milhão e cem mil inscritos para 195 mil bolsas de estudo disponíveis. Desejo muita sorte a todos os pretendentes que consigam uma boa bolsa, possam se formar e contribuir com o desenvolvimento do país. E o senhor falou em Sisu, começam hoje as inscrições para quem passou nessa primeira etapa, não é isso? É dia 19, não é isso? Acho que sim. Acho que começam as matrículas, não é? Isso, as matrículas. Daqueles que foram convocados, exatamente. Mas eu aproveito para alertar os jovens, tanto o Sisu quanto o ProUni têm várias chamadas em função da lista de espera. Isso. Então, às vezes, um aluno que passou no Sisu prefere uma bolsa perto da sua casa do ProUni e vice-versa. E a nota não está batendo, mas aí pode esperar uma segunda chamada. Então, fiquem atentos às próximas chamadas, porque haverá a previsão é que haja seis chamadas, tanto para o Sisu quanto para o ProUni. Então, aquele que não foi convocado, acompanhe o seu boletim, acompanhe a sua caixa de mensagem, porque é enviado um e-mail para os estudantes, mas mantenha as esperanças. E o site do MEC, não é mesmo? E quem, por ventura, não se inscreveu no Sisu e no ProUni, ainda tem o FIES. O FIES permite ao aluno financiar o seu curso de graduação e pagar em até 20 anos a uma taxa fixa de 3,4% ao ano de juros. E se ele atuar em escola pública ou no Sisu em áreas prioritárias... Ou seja, se ele der aula, se ele for professor... Se ele der aula na escola pública ou se ele for para o Sisu nas áreas prioritárias, ele não paga o financiamento. Nós convertemos o financiamento em bolsa. Então, as oportunidades não cessam. Não cessam. Ministro, fazendo o balanço ainda da sua gestão, o que o senhor deixa agora para o ministro Mercadante tocar com o maior carinho do seu coração? Tipo, eu vou embora, estou indo lá fazer a minha campanha, mas vou deixar isso aqui com todo o cuidado para que seja levado adiante. Olha, eu, sem sombra de dúvida, citaria como é que tem programas estruturados que são capazes de enfrentar os problemas todos da educação brasileira. Como eu disse, da creche até a pós-graduação, nós estruturamos programas importantes, expansão das federais, Pronatec, ProUni, ProInfância, e assim vai, construindo creches, escolas técnicas, etc. Mas eu me preocuparia, um, educação no campo, conforme eu já salientei. Uma tensão maior para o campo nosso. Aqui de Brasília e sem apoio dos prefeitos, temos dificuldade em chegar à escola rural e dar a ela a mesma condição da escola da cidade. Então, eu diria que o Pronacampo, que está pronto para ser lançado nas próximas semanas, pode receber recursos e o entusiasmo dos gestores locais para a promoção da qualidade da educação no campo. E manter o foco na figura do professor, sobretudo com a prova nacional de ingresso na carreira docente que deve ser realizada esse ano. Então, nós temos já um patamar com o piso e a formação inicial gratuita. Nós já temos um patamar bom de lançamento, mas nós temos que manter o foco na questão da formação e da valorização do magistério continuamente. Certo. O senhor falou sobre a questão da educação no trânsito. O que falta também pode ser uma procura pelas pessoas, já que a gente conhece a realidade do campo. As pessoas acordam muito cedo e aí não tem como ir para a escola cedinho e também à noite já estão cansadas. Isso também dificulta, ministro? Dificulta. A dispersão da população por esse imenso território. Às vezes, a falta de consciência da própria população em reivindicar os seus direitos. A população que, às vezes, está isolada, não participa do movimento social, não participa das associações, das organizações não governamentais, do terceiro setor. Então, é uma população dispersa e que, muitas vezes, encontra dificuldade em se organizar para reivindicar. Então, como é uma população que não se organiza para reivindicar, o poder público tem que tomar as providências necessárias para respeitar os seus direitos fundamentais. E com a ajuda até do CNTE, dos sindicatos. Todo mundo. Eu penso que... Existe essa parceria, governo com essas entidades da sociedade civil. Sim, existe. Mas o que eu te digo é que hoje é mais fácil para o MEC chegar a uma escola urbana, porque ela está informatizada, ela está conectada com banda larga, nós temos um padrão de relacionamento, às vezes, que é direto com o diretor e a diretora da escola, uma relação mediada pelo secretário municipal. A escola do campo de Brasília é muito difícil chegar sem a mediação do movimento social, do prefeito, do governador, e é por isso que é tão difícil promover a qualidade da educação no campo. Então, nós temos que compreender a dificuldade institucional e promovermos uma interação federativa para resgatar esse direito fundamental da população do campo à educação. Tá certo. Ministro Fernando Haddad da Educação, nosso convidado de hoje no Bom Dia Ministro. Vamos agora à vitória no Espírito Santo conversar com a Rádio América AM. A pergunta é de Wanda Simas. Bom dia, Wanda. Bom dia, ministro. Muito bom dia. Eu gostaria de saber se a pretensão de ampliar o FIAS para pós-graduação, mestrado, e até para o doutorado. Wanda, temos sim a ideia de estender o financiamento estudantil para a pós-graduação. Nesse momento, nós estamos concentrados em estender o financiamento estudantil para cursos técnicos, inclusive financiando empresas que queiram qualificar seus trabalhadores. Então, a nossa próxima etapa a partir de março é o lanceamento do financiamento estudantil para cursos técnicos e profissionalizantes. E, senhor, numa segunda etapa, estender para a pós-graduação. O nosso foco agora é a educação básica e, portanto, financiamento estudantil para profissionalização em nível médio. Vanda, você tem outra pergunta? Eu tenho sim. Ministro Fernanda Haddad, desculpa, eu queria saber, o Ministério da Educação já estuda um novo formato para o Enem deste ano para que não asem os problemas ocorridos nos anos anteriores? Olha, há uma clara evolução na logística do exame que é monumental, 5 milhões de inscritos. O Inep tem conseguido dar respostas para os problemas que ocorrem, que são pontuais, mas é uma evolução contínua. Você veja, Vanda, que o Enem americano tem 85 anos e, todo ano, ele é obrigado a, em torno de mil a duas mil provas, ele é obrigado a reaplicar por algum problema ou de tentativa de fraude ou de aplicação no universo de 2 milhões. 0,1%, 0,2%, mesmo os americanos que têm um século de tradição no exame, eles são ainda obrigados a enfrentar esse tipo de problema. Nós, os problemas passados foram resolvidos, há problemas presentes que serão resolvidos. Nós tivemos o ano passado, por exemplo, o Sisu, o portal do Sisu estava lento, se dizia que nós tínhamos que aprender com a Receita Federal. Esse ano, o Sisu funcionou plenamente online, a Receita Federal opera offline, opera só por transmissão de dados. O Sisu funcionou online durante seis dias sem interrupção, ou seja, um portal que ficou... Foi perfeito, mas foi um aprendizado. Nós não teríamos aprendido se não tivéssemos trocado experiências, ouvido especialistas, inclusive do Serpro, da Receita, para aprender e melhorar os serviços. Então, será continuamente aperfeiçoado o trabalho do Inep e nós já estamos num padrão importante. A empresa de gestão de risco que presta serviços para empresas como Petrobras e até no exterior me deu um depoimento de que se surpreendeu com o grau de organização de um exame tão gigantesco quanto o Enem. É a capacidade do Poder Público realizar uma prova tão complexa como é o caso do Inep e do Enem. Nós estamos com o ministro da Educação, Fernando Haddad, é o nosso convidado de hoje no Bom Dia, Ministro, que agrega uma rede de emissoras de todo o país, emissoras de rádio. Ministro Fernando Haddad, vamos agora para uma pergunta que chega para a gente. o senhor deixa o governo e o PNE, o Plano Nacional de Educação, ainda está em discussão no Congresso. O que falta para aprovar o PNE? Olha, nós insistimos muito com o Congresso de que o relatório devia ser apresentado em agosto, setembro, para que pudesse ser aprovado até o final do ano. O relatório entendeu que o texto ainda não estava maduro, pediu mais tempo e apresentou praticamente em novembro o esboço do relatório que não foi votado ainda. Então, ficou agora para março a votação do Plano Nacional de Educação na Câmara, mas, enfim, pelo menos o tempo não foi desperdiçado. O pedido de três meses adicionais para discutir foi atendido em virtude do fato de que a sociedade estava querendo discutir mais o texto. Se esse tempo for bem utilizado para o aperfeiçoamento do texto, o Brasil vai ganhar. E eu peço que o relator está fazendo um bom trabalho. O deputado Vanoni está com muita abertura para ouvir a sociedade e o que nós queremos é que o Legislativo aperfeiçoe o projeto do Executivo. Essa é a sua função. Eu tenho a honra, viu, Cátia, de ter tido uma interlocução com o Congresso Nacional de altíssimo nível. Nós aprovamos duas emendas constitucionais e mais de 50 projetos de lei praticamente por unanimidade na minha gestão, com o apoio da oposição. Então, costurar entendimento, consensos, é uma coisa muito importante para a educação, porque a educação não pode ser política de governo. A educação tem que ser política de Estado. E a oposição compreendeu que nós queríamos o diálogo para estabelecer o consenso. Então, duas emendas constitucionais e 50 projetos de lei aprovados consensualmente com a oposição é uma marca importante para alguém que quer promover a educação, porque isso é um gesto educativo, você buscar o entendimento com aquele que pensa diferente de você. Então, no PNE não será diferente, nós buscaremos o entendimento com a oposição para provar um texto que seja a expressão do que a sociedade deseja para a educação na próxima década. Ministro, eu disse que foi pedido esse prazo de três meses para a discussão, contando esses três meses a previsão então é que o plano seja aprovado mais ou menos quando? Olha, há tempo de aprovar no primeiro semestre desse ano, se a Câmara votar em março o Senado poderá aprovar a votar até junho e nós levarmos a sanção presidencial esse plano tão importante para a década, não, para a próxima década. Ministro, Fernando Haddad, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez sua participação no Bom Dia Ministro. Muito obrigado, agradeço a vocês. E a todos que participaram conosco dessa rede, nós agradecemos a participação e até a próxima edição do programa.